Então tem financiamento direto com a construtora que eu posso negociar, como funciona o financiamento com a construtora? Ótimo você ter perguntado isso Paulo, nós temos dois tipos de financiamento, tem esse com a construtora que é um financiamento mais descomplicado, a pessoa não precisa comprovar renda, ela fecha diretamente com a construtora, não tem um banco no meio, que é o banco normalmente que exige que você comprove renda, exige uma documentação mais burocrática, então com a MRV é mais descomplicado, dá um sinal de aproximadamente 10% parcela durante a obra, e temos financiamento também com o banco, os bancos hoje digitalizaram o processo, também está fácil, tem que comprovar renda, igual eu falei, mas aí você consegue aprovar a renda trabalhando também no exterior, que é legal, Sua renda daqui serve para você comprovar, para o banco, então assim, e outra coisa que é legal, antes era muito, você tinha que mandar procuração lá para o Brasil, papel, agora é bem mais complicado. Tudo digital. Tudo digital, você consegue até fazer a sua escritura digital, o Brasil evoluiu bastante, então deu uma simplificada nessa documentação, é bem bacana. Eu sei que você não vai poder responder, porque não é dentro do, responder assim com certeza absoluta, porque não é dentro do teu negócio, mas por exemplo, nós, muitos de nós imigrantes aqui, nós trabalhamos informalmente, como assim? A gente faz um item number, ou abre uma empresinha assim só para ter um CNPJ, a gente trabalha com isso, e o dinheiro entra na nossa conta, ou jurídica ou física, mas o comprovante que nós temos, a maioria dos imigrantes aqui, é a conta do banco, né? Dá para olhar, toda semana entra 500, toda semana entra 1.000, toda semana entra 5.000, vai de cada um. Você acha que isso é o suficiente para o banco, caso alguém queira financiar com o banco no Brasil, isso você acha que seria o suficiente como prova de... você tem condições? Ô Paulo, o banco, igual eu te falei, ele exige realmente a comprovação da renda, né? Então, aí depende de banco a banco, né? Nós temos que estudar e... Acho que o principal aqui é o seguinte, nós da MRV, como nós somos uma plataforma muito grande, nós temos contato com todos os bancos no Brasil. Se o cliente quer financiar com a Caixa, que é o nosso principal parceiro, nós temos lá um contato direto com a Caixa, a gente consegue aprovar o crédito, analisa a documentação, essa é uma análise individual, isso que eu estou querendo dizer. Entendi. A gente faz uma análise individual de cada cliente. quer aprovar, ah, não, eu gosto de... eu tenho um relacionamento bom com o Banco Itaú lá no Brasil, ou então o Banco Inter, a gente analisa individualmente, nós temos contato direto, a gente analisa renda a renda de cada cliente, né? E, assim, isso aí é um facilitador porque também a gente consegue... é uma análise super rápida, né? É digital, né? Tudo pelo nosso contato também, direto com o banco, sabe? Então, é bem fácil o processo. E como... desculpa-me a ignorância, eu nunca comprei uma casa na planta no Brasil, um apartamento, nunca, nunca na minha vida. Eu, estando aqui, não sei, a gente vai fazer um contratinho, o Tiudo faz o pagamento, isso é normal, a gente vê tudo, né? Ninguém dá dinheiro na mão de ninguém, é tudo remotamente, pelo banco. E como funciona? Como que a gente vê a construção, a evolução da construção do prédio? Como eu, daqui de fora, vou acompanhar isso? Boa pergunta. Eu também, depois, queria falar também sobre a questão do pagamento. Claro, por favor. Quer terminar do pagamento primeiro? Vamos, então, vamos terminar. Vamos voltar ao pagamento e depois a gente faz as perguntas. É legal também porque é o seguinte, o cliente, ele... Ele está tratando direto com a construtora. A gente consegue... tem um canal digital, a gente trata aqui. Nós temos também alguns representantes aqui nos Estados Unidos. Legal. Posteriormente, eu posso trazê-los aqui para apresentar... Show, perfeito. Para a sua audiência. Então, assim, é uma grande segurança o cliente fechar negócio com a gente, porque ele paga direto para a construtora, não paga para nenhum intermediário, né? Ele vai pagar um boleto num banco. Então, é um negócio, eu diria que 100% seguro, né? Show. Então, eu queria passar essa segurança... Legal, que é segurança e praticidade, porque a gente aqui não tem tempo para ficar enrolando, para dificuldade. A gente gosta do negócio, pá, pum, vai online, dá o link, vou lá, faço o pagamento e pronto. Ou então, se puder deixar o pagamento automático, deve ter alguma coisa... Tem. Aí, eu vou explicar também que tem a ver com a segunda pergunta, né? Quando o cliente compra com a gente, aí a gente... ele tem um perfil, né? Ele entra no nosso... lá no nosso site, na nossa plataforma, e lá ele tem acesso aos boletos eletrônicos. Tipo, ele vai ter uma conta dele digital lá. Vai ter uma conta. Como se ele vai abrisse uma conta no banco. Tem lá um perfil lá no nosso site. Então, ele vai ter acesso aos boletos lá. Ele pode pagar lá dentro do negócio. Então, ele recebe por e-mail também o boleto. E você me perguntou de acompanhamento da obra. Também lá nesse perfil, ele acompanha também a evolução da obra com fotos, com informação. Ah, tem tantos porcento. No mês passado, estava em 20%. Esse mês chegou em 25%. Então, ele faz esse acompanhamento da evolução da obra também. É bem bacana esse acompanhamento. E deixa eu fazer outra pergunta. Muitos de nós falaram assim, ah, eu nem quero ter para alugar ali, mas eu quero comprar para vender porque eu sei, pelo menos eu ouvi dizer, né? Mas muitos de nós ouvimos dizer, quem nunca fez, que eu compro agora na planta, daqui um ano vai ser... Quanto tempo vai ficar pronto? Um ano e meio? Dois anos? Três anos? Em média, dois anos. Dois a dois e meio. Vamos falar dois, três anos. Só para a gente fazer uma conta rápida aqui. Então, passou um ano e meio, a construção já está pela metade. Aí eu posso vender, que ainda eu vou vender mais caro do que eu paguei. Existe esse negócio assim, mais ou menos, ou não? Ó, eu sou suspeito para falar, mas assim, eu vou falar do mercado imobiliário. Eu vou tentar extrapolar um pouco da MRV até para... É o seguinte, o imóvel, assim, além de ser uma renda recorrente lá, todo mês vai pingar lá um aluguel, por exemplo. Comprar um imóvel, vai pingar um aluguel lá. O principal é a valorização que o cliente ganha, que é esse ponto que você tocou, que é super importante. Normalmente, nesse processo aí, de um ano e dois anos e meio, eu vou te dar um exemplo concreto nosso aqui. De um ano para cá, se a gente pegar desde outubro do ano passado até esse momento aqui, o preço médio subiu em 20% do nosso imóvel. O imóvel que você comprava antes por R$ 150 mil, agora você compra por R$ 180 mil. Então, é uma valorização que o cliente ganhou nesse período, né? E assim, isso aí é um negócio... O nosso imóvel valoriza muito porque é um imóvel menor, tem uma liquidez maior, tem uma procura muito maior, então ele tende a valorizar mais. Mas assim, o mercado imobiliário de uma forma geral, seja no Brasil e no mundo inteiro, os ganhos de valorização, é um negócio super rentável porque o cliente tem essa valorização. Então, ele pode ter uma renda recorrente, na hora que ele recebe a chave, ele aluga lá o apartamento. E, pô, se ele quiser vender, ele vai ter esse ganho aí do período. Eu dei um exemplo de um período, de um ano. Esse ano realmente valorizou mais porque os preços dos imóveis, desde a pandemia, eles se valorizaram, as pessoas passaram a investir mais em imóvel. Mas, no geral, é uma valorização que muitas vezes bate o mercado financeiro, sabe? E só um ponto também importante, falando em mercado financeiro, você está investindo em imóvel, você tem lá o bem, você está lá, não vai sair dali, não tem volatilidade. Se você for investir em Bolsa, às vezes, quem não sabe, perde ou perde parte do dinheiro. Agora, por exemplo, você vai investir lá num papel, num CDB. Há um ano e meio atrás, estava dando 2% no Brasil. Então, tem essa volatilidade quando você investe no mercado financeiro, seja em renda fixa, seja em renda variável. E no imóvel, isso acontece menos, é o bem mais seguro. Você tem aquela certeza que aquilo vai valorizar, que está ali, é super seguro. Então, acho que para quem está fora, ainda quer mais segurança, que não está de olho lá no negócio, então, quer mais segurança, acho que o imóvel é o investimento ideal para quem está fora.